Música Olá, está no ar o Dia de Campo na TV, o programa da Embrapa que traz para você as novidades da pesquisa agropecuária. Hoje nós vamos falar sobre a produção de maracujá, uma alternativa de renda para agricultores. A aposta na cultura do maracujá tem mudado as condições de vida de produtores rurais. No Distrito Federal e no entorno, agricultores familiares estão deixando de ser meeiros para produzirem em terra própria. As boas chances de lucro e de melhoria da qualidade de vida com a cultura também estão trazendo de volta ao campo filhos de produtores que foram para a cidade em busca de novas oportunidades. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o pesquisador da Embrapa Cerrados, Fábio Faleiro e também com o extensionista da Emater Distrito Federal, Geraldo Magela Gontijo. Fábio, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Magela, obrigado por estar conosco mais uma vez também. Obrigado, é um prazer estar aqui. Agricultores familiares do Distrito Federal e do entorno estão encontrando no maracujá uma nova alternativa de renda. Conheça os detalhes agora. Fruta nativa do Brasil, o maracujá pode ser cultivado em quase todo o território nacional, tanto por produtores rurais quanto por produtores urbanos. A partir da década de 1970, a produção do maracujá se intensificou no país. Em 2013, o Brasil produziu mais de 830 mil toneladas da fruta, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diante da crescente demanda do mercado, o maracujá vem se tornando uma fonte alternativa de renda para os agricultores. No Distrito Federal e na região do entorno, produtores que até pouco tempo trabalhavam como meeiros estão adquirindo a própria terra, graças à produção do maracujá. É o caso de Lucília Evangelista. Há pouco mais de 20 anos, ela e o marido iniciaram o plantio de 450 pés de maracujá em uma área do antigo patrão. Em 2010, ela comprou o primeiro pedaço de terra. Hoje, Lucília é uma bem-sucedida produtora em Planaltina de Goiás e sustenta a família com a produção do maracujá. Maracujá Um dia eu fui para um japonês lá. Foi eu, Zé. Aí ele falando assim, Lucília, que você não planta maracujá? E eu falei assim, mas... André, mas isso aí tem... César, que isso aí tem... Dar dinheiro? Ele falou assim, tem. Aí ele pegou e falou assim para mim, se você quiser, arruma uma semente aqui para você. E ele tinha uns pés implantados lá, não era muito, era pouco, né? Aí ele pegou e falou assim para mim, se você quiser, eu te arrumo a semente e você planta. Aí a gente foi lá, peguei a semente e perguntei para o maracujá. Maracujá, tem maracujá. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, mas você tem certeza que dá dinheiro? Veja como é que é as coisas, né? E eu, com certeza, falei assim para ele, tem certeza que dá dinheiro. Ele disse, então, arruma a semente e a gente vamos plantar. Aí a gente começou, 426, né? 450 pé. Aí nós começamos. Aí produziu esses 450 pé. Aí a gente ia para a feira, aí eu falei assim, como é que a gente vai conseguir vender esse maracujá que ninguém conhece? Só que eu, como era mais assim, não era muito tímida, né? A minha soça era, mas eu era mais assim. Aí eu chegava lá e ficava lá de madrugada, era uma hora da manhã, a gente saía. Aí eu ficava lá, ô maracujá, maracujá. E eu falei, o que é isso? Não, é maracujá, esse aqui é bom. Para fazer um suco, para tomar, dar, dar, ser um calmante muito bom. Aí o pessoal foi comprando, comprando. Então aí a gente foi mudando, aí depois a gente comprou um pedacinho de terra, foi um dono de dinheiro e comprou um pedacinho. Não comprou assim. Primeiro foi assim, não foi ele com dinheiro, não. Eu tinha, o meu neto, que é o dono desse pedaço aqui, ele tinha uma casa informosa, que o pai dele deu para ele. só que lá, quando não tinha ninguém, o pessoal estava invadindo, e eu peguei a casa, vendi e comprei duas hectáreas aqui para ele. Entendeu? Dessas duas hectáreas. Aí depois a gente tinha um amigo dos meninos aí, que era o Dedé, ele falou assim, eu não sei, porque que eu só não compro mais uns pedaços, aproveite enquanto está barato. Aí eu falei assim, mas será que a gente compra? Compra, junta o dinheirinho aí, que vocês já compram. Aí a gente juntou o dinheirinho e comprou mais. Duas hectáreas, né, que nós compramos, né? Então, a maioria, toda a minha família que trabalha aqui, é filho, é neto, é genro. A diferença daqueles 426 pés, 50 pés que a gente plantou, né, que depois a gente aumentou mais lá 10, foi para 10 mil pés, nós plantávamos no Mazurek. Hoje, em vista de ir lá, a gente está melhor, porque a produção, a gente conseguiu aumentar, crescer mais, né, e em termos de vendas, é brigando com os atravessadores, mas a gente está vendendo, vem comprar aqui na porta, né, em terra nossa, a gente trabalha no que é nosso, não trabalha no que é dos outros. Assim como outros agricultores, Lucília contou com apoio tecnológico da Embrapa e o acompanhamento dos órgãos de assistência técnica e extensão rural. Enquanto a média nacional de produtividade do Maracujá é de 15 toneladas por hectare ao ano, produtores que incorporaram tecnologias ao sistema de produção conseguem triplicar esse índice, superando as 45 toneladas por hectare ao ano. Para se conseguir altas produtividades, é necessário o uso de cultivares melhoradas geneticamente. Na Embrapa Cerrados, o banco ativo de germoplasma Flor da Paixão é a base do trabalho de melhoramento genético do Maracujá. Neste banco de germoplasma Flor da Paixão, a gente tem guardado aqui um verdadeiro tesouro da biodiversidade brasileira. São várias espécies, dezenas de espécies do gênero passifora do Maracujá. E essas espécies fornecem genes de grande importância para o melhoramento genético do Maracujázeiro azedo, Maracujázeiro doce, Maracujázeiro ornamental, Maracujázeiro medicinal e funcional. Então, aqui está a essência do programa de melhoramento. Então, numa espécie como essa aqui, por exemplo, a gente tem centenas de genes de resistência, por exemplo, que podem ser utilizados no programa de melhoramento genético. Então, o que a gente pode ver aqui, aqui a gente tem milhares de genes que podem ser utilizados na base dos cruzamentos para a obtenção das cultivares melhoradas geneticamente. E o objetivo do programa de melhoramento é a gente obter cultivares essencialmente com alta produtividade, com ótimas características físicas e químicas de frutos, e que tenham resistência à doença, porque essa resistência à doença vai reduzir o uso de defensivos, vai melhorar a qualidade de vida do produtor rural e dos consumidores também. Essas espécies que a gente tem aqui no banco de germoplasma, além de serem utilizadas no melhoramento genético, existe a possibilidade de usá-las diretamente. Para vocês terem uma ideia, em torno de 70 espécies de Maracujá dão frutos comestíveis. Então, dentro dessa linha, a Embrapa desenvolveu, lançou recentemente a cultivar a BRS Pérola do Cerrado. É uma cultivar de maracujazeiro silvestre, que dá um fruto adocicado para consumo in natura. E tem uma grande vantagem desse material, é uma elevada resistência a doenças. E isso tem viabilizado, por exemplo, o cultivo em sistemas agroecológicos e sistemas orgânicos. Fábio, a gente acabou de ver a primeira reportagem do programa de hoje. Gostaria de saber de você qual a importância do maracujá no cenário nacional. O maracujá tem uma importância econômica e uma importância social. A importância econômica, o Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de maracujá. E a importância social, que é uma alternativa de renda, geração de renda e emprego no campo. Magela, você acompanha muita gente lá na Emater que optou pela cultura maracujá, né? Por que isso aconteceu? Os agricultores fazem a opção pela cultura do maracujá por ser uma cultura de fácil manejo e de uma lucratividade grande quando comparada com as outras culturas. Fábio, qual é o perfil daquele agricultor que optou, como Magela acabou de nos explicar aqui, pela cultura do maracujá? É, o perfil desses produtores é o cultivo de pomares de até 3 hectares. Então, são pequenos e microprodutores que têm o maracujá como principal fonte de renda. Magela, esses pequenos e microprodutores, eles utilizam a mão de obra familiar ou a mão de obra contratada? O maracujá, ele utiliza bastante a mão de obra familiar por ser uma cultura que a necessidade de mão de obra não está distribuída uniformemente ao longo do ano. Então, isso facilita para a agricultura familiar ter disponibilidade dessa mão de obra nos períodos mais críticos. Correto. Fábio, eu tenho a informação de que o Brasil é o maior produtor de maracujá do mundo, né? Por outro lado, não é o maior exportador. Aliás, não é nem o pequeno exportador, na verdade. Por que isso acontece? Olha, praticamente toda a produção de maracujá fica no Brasil. Nos últimos anos tem aumentado muita demanda dos consumidores pela fruta fresca para fazer o suco e das agroindústrias, né? Muitas delas operam abaixo da capacidade por falta de matéria-prima em determinadas épocas do ano. Magela, o que o agricultor deve saber a partir do momento que ele resolve... Eu vou plantar maracujá. Quais as informações básicas que ele tem que ter para entrar nessa empreitada? O agricultor precisa buscar as informações de mercado para saber para onde ele vai direcionar o seu produto. Se ele vai direcionar esse produto para o mercado in natura ou para o mercado de polpa ou ambos os mercados. Fábio, quais são os principais entraves que a gente poderia exemplificar aqui que ainda atrapalham o sistema de produção do maracujá no país? Existem muitas diferenças entre os produtores, né? Tem alguns que conseguem tirar 8 toneladas por hectare, outros 50. Então, o conhecimento das técnicas de manejo, a questão de controle fitossanitário, uso de cultivares melhoradas geneticamente, são alguns pontos importantes para os produtores ficarem atentos. Magela, custo de implantação de uma lavoura de maracujá. Como é que isso funciona? O custo de implantação da lavoura de maracujá no primeiro ano, ele é relativamente alto, podendo chegar até 35 mil reais, mas uma boa parte desse custo é de investimento. Então, o custo que vai ser diluído ao longo dos anos. Fala um pouquinho com você, Fábio, sobre a BRS Pérola. É uma cultivar de maracujá desenvolvida, evidentemente, pela Embrapa, né? Como é que é essa cultivar? Olha, esse maracujá é um maracujá silvestre. Ele apresenta quatro aptidões, né? Para consumir natura, para processamento industrial, a questão ornamental e a questão funcional da polpa. Em termos agronômicos, é um maracujá que é bem produtivo e é muito resistente à doença, o que tem viabilizado o cultivo em sistemas agroecológicos e orgânicos. Última pergunta para você, rapidamente, ainda nesse bloco, Magela. No caso aqui do Distrito Federal e do entorno, você que acompanha diariamente os agricultores, quais foram os principais fatores para o aumento da produtividade, falando aqui de Distrito Federal? Os principais fatores para o aumento da produtividade foram o uso da irrigação e da fértil irrigação, o espaçamento adensado, cultivo em espaçamentos mais adensados, a polinização manual e a dedicação dos agricultores tem levado a uma produtividade relativamente alta. Ok, obrigado, Magela. E você, em casa, agora vai saber como as pesquisas estão ajudando produtores a aperfeiçoarem as técnicas de manejo do maracujá. Além das cultivares disponíveis no mercado, a Embrapa vem desenvolvendo, há mais de 20 anos, pesquisas com tecnologias para o sistema de produção, tais como correção da acidez e fertilidade do solo, manejo da irrigação, uso das podas, adequação do sistema de condução, polinização manual e manejo integrado de pragas e doenças. O aperfeiçoamento de técnicas tem aumentado a produtividade dos pomades de maracujá e tem melhorado a qualidade de frutos. E essas técnicas devem ser aplicadas em conjunto. Por exemplo, hoje nós temos a irrigação, a adubação correta, as cultivares melhoradas de alta produtividade, a polinização e até o sistema de produção de muda. Então, hoje nós temos algumas doenças que incidem na muda, quando a muda está pequena ainda. Então, nós temos que ter esse cuidado de fazer a muda protegida dentro de uma estufa e levar essas mudas já grandes para o campo, ou seja, um tipo de muda que nós chamamos de mudão. A polinização é de extrema importância, a polinização manual, porque hoje na natureza nós não temos insetos suficientes para fazer essa polinização. Nós temos acompanhado a cultura do maracujá, a nível de produtores, nos últimos 30 anos, e a gente tem percebido que nos últimos anos houve uma grande melhoria, tanto no nível de produtividade, quanto no nível do ganho dos produtores, no aumento da renda das famílias que trabalham com a cultura do maracujá. Isso tem proporcionado para essas famílias uma melhoria bastante grande no nível de vida. A gente começa a perceber que os produtores aumentaram as suas áreas plantadas, melhoraram a qualidade de vida da família, e tem, inclusive, produtores que têm comprado terras, saído da condição de meeiros, que produziu em terra de terceiros, para conseguir comprar a sua própria terra. Isso tudo às custas da cultura do maracujá. É uma alegria muito grande de a gente ter nosso pedaço, a gente produzindo e vendendo o que é nosso mesmo. Porque o meu sonho é uma agroindústria aqui dentro, e vou conseguir abrir, se Deus quiser. Fábio, acabamos de acompanhar juntos aqui, com o Magela também, a segunda reportagem do programa de hoje. Eu gostaria de saber de você, para se ter sucesso na cultura do maracujá, não basta apenas se plantar um bom material. Falando sobre manejo, quais são as medidas fundamentais? O produtor tem que atentar, desde o início da produção, a questão da análise do solo, fazer adequada a correção da acidez e fertilidade do solo, e algumas práticas de manejo envolvendo a poda, irrigação, fértil irrigação, a polinização manual. É um conjunto de manejo que o produtor tem que se atentar para ter alta produtividade. Falando sobre manejo, Magela, ao longo dos últimos 20 anos, tem melhorado bastante a tecnologia de produção. Os agricultores recebem bem essas novas tecnologias e estão adotando no campo? O produtor de maracujá é um produtor que está em busca de novas tecnologias e tem adotado bastante essas tecnologias. Se a gente pegar a cultura do maracujá 20 anos atrás, era outra realidade. Fábio, em termos de doenças, o que o agricultor deve se preocupar? Quais são as principais doenças que atacam os maracujazeiros hoje no país? Enfim, qual é o cenário nessa questão de doenças ou pragas? Existem algumas doenças mais difíceis de controlar, a questão da virose, bacteriose, fusariose, mas o produtor tem que sempre se atentar com o controle ou o manejo integrado dessas doenças. Utilizar diferentes técnicas de controle. É o controle genético, o controle cultural, o biológico. O controle químico entra como alternativa, mas como a última alternativa. Então, o produtor tem que cuidar bem do seu pomar. Bom, voltando agora na questão da produção, falar sobre a polinização manual. A gente sabe que dá trabalho polinizar as flores do maracujá, mas vale a pena? Olha, é uma prática que a gente recomenda para médio, pequeno e microprodutor. O custo-benefício dessa prática é muito grande. Com o polinizador, que são as mamangavas, o produtor vai ter 20% de polinização quando tem muita. E com a mão, ele pode chegar a 80% de vingamento de flor. Isso faz toda a diferença. Mamangava, que eu me lembro, é um inseto, não é isso? É um inseto que faz a polinização. Naturalmente, né? Naturalmente. Agora, Magela, dizem que as mulheres são muito mais hábeis e rápidas para fazer essa polinização manual. Você que está lá no dia a dia, é verdade isso? É, as mulheres, elas têm um rendimento duas vezes maior que a do homem em função da sua habilidade manual. Então, a gente tem observado isso no campo, realmente o rendimento da mulher é bem maior. A gente viu na reportagem, inclusive, acompanhamos a dona Lucília, né? Que participou conosco e ela é um exemplo dessas mulheres que trabalham na produção de maracujá, né? Tem muitas mulheres nessa lida atualmente? Olha, dos agricultores que a gente tem acompanhado, cerca de 30% a 40% dos agricultores são mulheres e são as melhores lavouras que a gente tem observado. Então, que as mulheres continuem produzindo no maracujá, né? É, as mulheres, elas, as lavouras, normalmente são lavouras mais bem cuidadas e elas conseguem um resultado melhor do que as lavouras dos homens. Fábio, eu vou te dar um tempo maior agora para você analisar junto conosco e com quem está em casa o impacto que a Embrapa tem no sentido de novas tecnologias, né, desenvolvidas até aqui e aumentado a produção e a qualidade das frutas também ao longo aí desses últimos 20 anos desse trabalho. É realmente, é gratificante você ver a tecnologia desenvolvida por uma empresa pública transformando e melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem no campo. Então, a expectativa, o impacto é muito importante com relação a você verificar que o seu trabalho junto com a extensão rural, porque a pesquisa precisa da extensão, né? Essa tecnologia que é desenvolvida tem que chegar até o produtor. E se chegar, com certeza vai transformar, vai melhorar a qualidade de vida. O produtor, ele não quer simplesmente sobreviver no campo. Ele quer ter qualidade de vida, ele quer ter o filho na escola, ele quer ter a parabólica, ele quer ter internet. Então, essa tecnologia possibilita esse tipo, né, de impacto social. Você diria que ao longo desse tempo que a gente recortou aqui, não é, de 20 anos, últimos 20 anos, o que que melhorou mais, qual foi o impacto maior? Foi no manejo, preparação de solo, das novas cultivares, que a gente já inclusive falou da BRS Pérola aqui, da consciência do produtor em termos de ter esse cuidado todo de manejo, enfim, qual o impacto maior que a gente teve na produção nesses últimos anos? A gente pode dividir isso no melhoramento genético das cultivares e no melhoramento ambiental, que é a questão do sistema de produção. Agora, nada disso teria sucesso se não tivesse a parceria da extensão e dos produtores. Os produtores têm que ter aquela vontade, aquela vocação para cultivar o maracujá. E tem tido, Magelo? Com certeza. A gente tem acompanhado a cultura aí ao longo desses 20 anos, até um pouco mais, e tem observado que nos últimos anos coincidiu do lançamento dos novos materiais da Embrapa e o início dessa tecnologia mais adequada para a cultura, isso tem proporcionado realmente um ganho muito grande. Existem alguns tipos de produção no país que têm a capacidade, como disse o Fábio, de mudar o perfil socioeconômico mesmo do produtor e mantê-los no campo. A gente disse até no início do programa que alguns filhos de produtores que iam para a cidade e voltam por força do maracujá. Você tem esse resultado, acompanha esse tipo de retorno aqui no seu trabalho, no Distrito Federal e no entorno também? A gente tem observado que as pessoas que têm feito opção pelo maracujá, ele tem crescido bastante, ele tem melhorado a qualidade de vida, ele tem se destacado na produção e muitas vezes até deixando de cultivar outras espécies de hortaliças ou frutas para aumentar a quantidade de produção do maracujá. A cultura do maracujá também está beneficiando assentados da reforma agrária e ajudando a reverter o êxodo rural. Acompanhe. A cultura do maracujá também está beneficiando assentados da reforma agrária brasileira. Gilberto Ribeiro dos Santos cultiva maracujá no assentamento Osiel Alves III, em Planaltina, no Distrito Federal, há cinco anos. Ele é a prova de que a cultura é uma alternativa viável para quem vive em assentamentos. Quando eu comecei eu me chamava com hortaliço, né? E agora hoje eu estou mudando tudo para o maracujá, porque o maracujá é mais fácil, mais fácil de você conduzir ele, né? Não precisa você ficar mudando, mudando de plantação direto, fica dois anos, dois e meio, três anos, se for bem cuidado, né? E eu acho melhor, para mim, está sendo melhor o maracujá. Estou querendo aumentar mais o plantio de maracujá, diminuir hortaliço, a água é menos, você gasta menos água também para produzir o maracujá, né? E dá uma renda boa o maracujá. Eu acho bom o maracujá, para mim, para mim está sendo um bom resultado o maracujá. Vizinhos de Gilberto, no assentamento, Francisca Inês e Sandro estão apostando no cultivo do maracujá BRS Pérola do Cerrado, em sistema orgânico, com plantio de 100 mudas. Então, por a gente saber que a gente está em uma região que tem pouca água, a gente trabalha com essa planta, que descobrimos que ela é uma planta rústica, que ela é do Cerrado, né? Sendo que trabalhada pela Embrapa, em vez dele ser azido, agora ele é um maracujá doce. Daí a gente plantou ele em um sistema de gotejamento. Como a gente está trabalhando com orgânico, aí nisso trabalhar no mercado orgânico, né? Até porque a gente já está mais ou menos trilhando o caminho de chegar no orgânico, né? Primeiro, a gente já tem pessoas que já trabalham dentro desse projeto, já tem pessoas que já vendem para o mercado orgânico, para algumas feiras que tem Lago Sul, Lago Norte, Asa Norte, Asa Sul, né? Já estão no mercado. Só que a gente quer a certificação também. A gente está correndo atrás da certificação, porque tem que ser certo, né? Tem que começar certo, né? Nossos filhos estão interessados. Eles participam também de tudo isso. Inclusive, eles não estão aqui agora porque foram servir o Exército. Dois filhos que eu tenho. Mas os que estão aqui também estão dispostos a estar junto com a gente, entendeu? E os que foram servir o Exército saíram sabendo que já tem um começo deles aqui e foram com saudade disso aqui. O retorno econômico e social proporcionado pela cultura do Maracujá também está contribuindo para um importante fenômeno. A reversão do êxodo rural. Jovens que deixaram a propriedade rural para trabalhar na cidade estão retornando para produzir Maracujá, agregando tecnologia ao sistema de produção e gerando renda e qualidade de vida no campo. Foi o que aconteceu com o técnico agrícola Vinícius Ribeiro de Souza. Filho de agricultores, ele trabalhou por nove anos em uma instituição financeira. Mas decidiu voltar para a Chácara da Família, em Planaltina, no Distrito Federal. Hoje, ele ajuda o pai na produção de Maracujá. Aquela pessoa que mexe com a terra, que tem a vocação para mexer com a terra e que gosta desse tipo de serviço, ele, por mais que ele vá procurar fazer uma outra coisa, ele sempre volta para a sua origem. Porque é onde ele se sente realizado. E o meu pai, hoje em dia, ele já está na idade de aposentar, que é 60 anos para o produtor rural. E eu vendo que ele, que a nossa atividade estava crescendo, estava se desenvolvendo cada vez mais. E meu irmão, mais à frente, não ia dar conta de administrar tudo. Aí foi onde que chamou mais a minha atenção. Eu falei, não, é melhor eu voltar para casa e cuidar de algo que é nosso, que a gente está construindo, do que a gente entregar na mão de uma pessoa para cuidar e não vai ter o mesmo resultado que a gente espera, não vai ter o mesmo zelo que a gente tem. Na região do Distrito Federal e do entorno, onde a produtividade do Maracujá consegue superar 50 toneladas por hectare, e o preço pago ao produtor pelo quilo do fruto pode ficar acima de R$ 3,00. A história de Vinícius não é um caso isolado. Nós temos percebido nos últimos anos que está havendo uma reversão do êxodo rural. Em função da cultura do Maracujá, nós temos jovens que estão deixando os empregos na cidade e voltando para o campo. E uma grande quantidade de jovens que estão permanecendo no campo com suas famílias, ao invés de ir para a cidade. Esses jovens estão vendo a oportunidade de permanecer no campo e alguns também de voltar para o campo em função da cultura do Maracujá. Disco sol abre para todo mundo, hein? Só que eu não sabia que o ensolar era tanto para mim agora, voltando para o campo. Fábio, a gente acompanhou aí a terceira reportagem do programa de hoje e a gente vai focar agora sobre esse trabalho que tem impacto nos assentamentos de reforma agrária, onde também estão se plantando Maracujá. Como é que tem sido a difusão dessa cultura junto a esse público? A estratégia de difusão e transferência de tecnologia é a montagem de unidade demonstrativa. Então, muitas vezes, um assentado que prospera na sua atividade serve de exemplo para os outros. Então, é a estratégia que tem funcionado bem. Essas tecnologias estão sendo bem aceitas? Olha, os impactos que a gente tem observado ao longo desses anos, realmente tem tido sucesso em muitos produtores melhorando a sua qualidade de vida e a sua renda no campo. Magela, que tipo de dificuldades essas pessoas que formam os assentamentos, elas enfrentam ao ingressarem na cultura do Maracujá? É diferente do produtor tradicional que sai de uma cultura qualquer e migra para o Maracujá? A principal entrave que o agricultor assentado encontra é principalmente na liberação de crédito. As linhas de crédito para a agricultura familiar, para os assentamentos, ela é uma linha de crédito diferenciada. Então, às vezes, tem uma demora na liberação desse crédito que causa alguns transtornos. Mas imaginando que eles consigam esse crédito e que eles comecem a produção, a partir daí, como é que eles estão se virando para acessar o mercado consumidor mesmo e vender a sua produção? O Maracujá é uma cultura que se vende facilmente. O consumo de Maracujá tem aumentado muito, então os agricultores, mesmo os assentados, eles têm conseguido comercializar bem o seu produto no mercado convencional ou até mesmo nas compras institucionais, nos programas como PAA e PNAE. É o que você falou no início do programa, né, Fábio, que o mercado interno consome tudo. Se tiver mais produção, vai ter mais consumo interno ainda, né? Exatamente. A gente acredita que tem muito ainda para crescer ainda a produção. Bem, a gente viu na reportagem também um caso de reversão do êxodo rural, ou seja, aquela pessoa que vai para a cidade em busca de novas oportunidades, mas que acaba voltando ao campo porque vê no campo também uma possibilidade de uma vida bastante razoável, né? Qual o papel da ciência, na sua opinião, nesse processo? A ciência e a tecnologia têm um papel importante, porque o jovem que vai para a cidade, às vezes vai fazer um curso técnico ou vai fazer uma faculdade e vai aprender essas tecnologias e levar para a zona rural, né, a sua propriedade junto com seus pais. Então, a ciência tem importância primordial nesse processo para levar a qualidade de vida. Magela, além desse caso que a gente viu aí na reportagem, você que trabalha, né, no extensionismo, está no contato, na lida diária aí, conhece outros casos de gente que foi para a cidade, voltou por conta do maracujá? Agora, nós temos observado diversos casos de pessoas que saíram do campo, filhos de agricultores, foram para a cidade e retornaram, são vários casos e vários casos de sucesso. Agora, essas pessoas que retornam, o maracujá tem o poder de fixá-las no campo mesmo, ou elas vêm, fazem um experimento e acabam voltando para a cidade? Nós temos exemplos de agricultores, de filhos de agricultores que fizeram esse processo de retorno para o campo e já estão lá há mais de 15 anos produzindo maracujá e criaram seus filhos baseado na receita, na renda da cultura do maracujá. Bem, Fábio, uma última pergunta para você antes da próxima reportagem. Nós já explicamos e vimos aqui na matéria que existem vários tipos de produtores de maracujá, desde o assentamento rural, aquele produtor tradicional com tecnologia e tal. A gente pode dizer que, de maneira geral, então, é fácil, é simples produzir maracujá? Olha, eu diria que é fácil, por exemplo, uma dona de casa vai plantar 3, 4 plantas no fundo de quintal, ela vai conseguir produzir maracujá para ela e para os vizinhos durante praticamente o ano todo. Mas, quando a gente pensa numa cultura, na fruticultura, é importante que o produtor conheça o sistema de produção. Obrigado, Fábio. Bem, você vai conferir agora, na nossa próxima matéria, como os agricultores aqui do Distrito Federal e do entorno estão se organizando e agregando valor à produção do maracujá. Acompanhe. A organização dos produtores é fundamental para o desenvolvimento da cadeia produtiva do maracujá. Juntos, eles podem adquirir insumos e financiamentos em melhores condições, agregar valor à produção e acessar diversos mercados, inclusive externos. Um exemplo é a APROFAMA, Associação dos Fruticultores Familiares e Produtores de Maracujá do Distrito Federal e Entorno. Fundada em 2013, a entidade busca melhorar as condições de vida dos associados, compartilhando informações sobre técnicas de produção e manejo, mercado, preços e a melhoria da qualidade e da produtividade. A APROFAMA, além de criar para poder evitar a evasão de divisas que iam embora do pequeno produtor, ela foi criada para poder agrupar os pequenos produtores, porque sozinho ele não obtém quase que nenhum benefício, mas agrupado sim, a força se mostra. Nós estamos aí, por isso é que nós estamos buscando exatamente isso. Vem o auxílio da Embrapa, vem o auxílio da Emater, vem o auxílio da Seasa, que proporciona, não a um, mas a todos em grupo, uma comercialização melhor, uma assistência melhor, que vai resultar em um produto final muito melhor para o consumidor. É esse o intuito da APROFAMA. No Maracujá, que é o Pérola do Cerrado, nós estamos criando uma embalagem padrão, para que não se fique comercializando por 100 gramas, 200 gramas. Então nós estamos padronizando, para que o consumidor, ao levar para casa, ele saiba que está levando um produto de excelente qualidade, com toda a tecnologia necessária e com o acompanhamento de duas grandes empresas, que são a Embrapa e a Emater. Agregar valor à produção do Maracujá também é alvo da pesquisa da Embrapa e de seus parceiros. A rede Pacitec reúne mais de 100 pesquisadores, de 27 instituições de pesquisa, ensino, extensão rural e produtores. O grupo busca desenvolver produtos tecnológicos a partir da polpa, da casca, da semente, das folhas e das flores de maracujás comerciais e silvestres. A rede Pacitec também avalia ajustes no sistema de produção e gera informações para a cadeia produtiva. Bem, a rede tem desenvolvido tecnologia para todos os elos da cadeia de produção, desde como germinar uma semente, até os produtos agroindustriais para consumidor final. Em termos de agregação de valor, nós trabalhamos o aproveitamento da casca, da polpa e da semente, tanto do maracujá comercial, como esse novo maracujá, o Pérola do Cerrado. E são diversos produtos que foram desenvolvidos. Num total, são mais de 45 tipos de produtos diferentes feitos com o que era jogado fora do maracujá, ou seja, a casca e as sementes. Então, o nosso objetivo é mostrar que isso não é lixo. Isso é matéria-prima para a fabricação de alimentos, e não só de alimentos, porque nós temos, por exemplo, algumas partes da planta, como a própria semente e a própria folha, que é muito interessante na indústria farmacêutica e cosmética. A parceria constante entre pesquisa, extensão rural e agricultores apresenta resultados que se traduzem não apenas na maior oferta de produtos ao mercado, mas também no desenvolvimento social no campo. A gente tem tecnologia, seja cultivares, sistema de manejo, mas é preciso que o produtor tenha acesso a essas tecnologias que são geradas. Por isso, a parceria da pesquisa com a extensão rural é muito importante. E o maracujá realmente tem sido destaque em alguns casos de sucesso, porque maracujá é transformação. É uma cultura que pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas que vivem no campo. Pessoas trabalhadoras, humildes, que vivem no campo, que querem, na verdade, qualidade de vida no campo. Elas querem os filhos na escola, na faculdade, elas querem os filhos próximos da família. Então, a fruticultura e o maracujá são exemplos de sucesso nessa lei. Magela, a gente acabou de ver a quarta e última matéria do programa e, em virtude do conteúdo que a gente acabou de assistir, gostaria de perguntar para você o seguinte. Por que a organização dos produtores é fundamental para o funcionamento da cadeia produtiva do maracujá? A organização dos produtores é importante em todos os elos da cadeia, tanto na compra de insumos, na comercialização dos produtos e até mesmo na agregação de valores dos produtos obtidos pelos produtores de maracujá. Bem, Fábio, a gente viu aí, também na reportagem, ao longo do programa, e você já respondeu algo no contexto da facilidade da produção do maracujá. Quais são outros casos que a gente poderia mencionar aqui, não só no país, mas também fora do Brasil, que dá força à produção do maracujá? É, no Brasil, praticamente, a gente produz maracujá em todos os estados. Só não vai bem em área sujeita a encharcamento e sujeita a geada. O resto produz bem. No exterior, a gente tem uma experiência muito interessante com o pessoal da Colômbia. Eles exportam para a Europa seis espécies diferentes de maracujá, conquistando o mercado europeu, o mercado asiático. Então, é uma coisa que também a gente pode se espelhar para avançar ou alavancar ainda mais a produção de maracujá no Brasil. Ok. Magela, você mencionou que a cultura do maracujá vai bem aqui no Distrito Federal. Em torno disso, quando o dinheiro começa a entrar e chegar, além da qualidade de vida, já existe uma possibilidade de se reinvestir na cultura? Os agricultores têm reinvestido, têm ampliado as suas áreas e também têm melhorado o seu sistema de produção, investindo na melhoria do sistema de irrigação, têm melhoria na compra de equipamentos, de tratores e equipamentos para uso na cultura. Esse é o tópico principal quando a gente pensa em se reinvestir na cultura. É o que você orientaria? É, o agricultor, à medida que ele vai ganhando um dinheirinho a mais, a primeira coisa que vem à cabeça é essa melhoria no sistema para fazer as atividades ficarem mais simples e mais fáceis de serem realizadas. Ok. Fábio, o maracujá permite-se agregar valor à produção, né? Como é que faz isso? Olha, basicamente, a agregação de valor está relacionada ao uso múltiplo do maracujá. Não usar somente a polpa, mas usar a semente, usar a casca, usar a folha, a flor. Então, a pesquisa está avançando no sentido de desenvolver novos produtos a partir do uso múltiplo do maracujá. Para a gente já entrar no finalzinho do programa, infelizmente, Magelo, eu gostaria de saber o seguinte, a gente fez esse recorte dos últimos 20 anos e a coisa está indo muito bem. Daqui para frente, que expectativa você tem? A gente tem uma expectativa muito boa com a cultura do maracujá, né? Até mesmo porque a organização dos produtores está começando agora, especificamente para a cultura do maracujá e a gente vê muita gente buscando informação para começar a produzir maracujá e tem expandido bastante isso nos últimos anos e a gente espera que continue aumentando a quantidade de produção de maracujá e o número de pessoas envolvidas nessa atividade. Para se conseguir isso que o Magelo acabou de falar, Fábio, quais são os desafios que têm que ser vencidos daqui para frente? Eu acho que a pesquisa está aí para auxiliar o produtor, desenvolvendo novas cultivares, ajustando o sistema de produção e tratando a questão do controle fitossanitário das doenças, agregando valor à produção. Então são muitos desafios para a pesquisa, pensando no uso prático da tecnologia pelo produtor. O Fábio, aproveitando rapidamente o tempinho que a gente tem ainda e uma pergunta que nos chega, como é que o agricultor pode adquirir sementes e mudas confiáveis de maracujá? A gente tem uma página na internet, a página da Embrapa Produtos e Mercado, onde tem todos os contatos para conseguir essas sementes. E nós temos também uma página na Embrapa Cerrados para aqueles que têm interesse em aprofundar mais e conhecer mais o sistema de produção. Ok, Fábio, muito obrigado. Obrigado também ao Magela. O Fábio é pesquisador da Embrapa Cerrados aqui em Brasília, Fábio Faleiro e o Geraldo Magela Gontijo, técnico da Imater também do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença dos dois. Para mais informações sobre a produção de maracujá, você pode entrar em contato com a Embrapa Cerrados em Planaltina, aqui no Distrito Federal. O telefone é código de área 61, o número 33889933. Pela internet, o endereço eletrônico é www.embrapa.br barra cerrados. E no Minuto do Livro, conheça mais uma publicação com a marca Embrapa que separamos para você. Hortaliças para crianças apresenta aos pequenos leitores o caminho percorrido pelas hortaliças, desde o plantio até o preparo do alimento em sua casa. A publicação é dividida em três volumes que podem ser adquiridos pelo endereço eletrônico da Livraria Embrapa, que é o seguinte, anote www.embrapa.br barra livraria. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir as outras reportagens, você pode acessar o seguinte endereço, www.embrapa.br barra dia de campo na TV. Semana que vem, nós estaremos de volta, voltaremos a nos encontrar. Até lá. Tchau. 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 Tchau.